Leixinho de afilé. Dá uma olhada nisso aqui. É leixe saudável. Os ingredientes ficam escondidos atrás da embalagem. Mas o primeiro componente aqui é farinha branca. Farinha de tribo. Depois farinha de tribo adicionado ácido fólico pra ficar saudável. O segundo. Depois da farinha é o açúcar. Depois glicose. Depois maltodextrina. Muito bom, hein? O ingrediente. Farinha de tribo enriquecida com ferro e ácido fólico. Calda açucarada. Pizza. Depois da calda açucarada. Açúcar, glicose, aromatizante e conservante. Que beleza de produto. Também um aromatizante sabor chocolate. Gordura vegetal. Mais açúcar. Mais cacau. Mais glicose. Tudo que um ser humano não deve comer, está aqui presente. Nossa senhora. E aí, vai comprar essa porcaria pro seu filhinho? Mais fácil, né? Do que você perder castão. Tem que fazer um bruxo pra ele. Comprar uma porcaria cheia de açúcar. A viola é sempre uma roubada. Por isso que nós carregamos uma marinha de pau. Castanhas, frutas, frutas secas. Não passa a vontade. Nem acaba caindo na armadilha, tendo fome. Estúpida. Acaba cedendo a ele como um negócio horroroso desse. Imagina, pura açúcar e farinha. Tchau. Tchau.